É o que teve treta? É a maior treta da história do Masterchef, a maior da história. Nunca teve, os personagens, os participantes eram muito interessantes, aconteceram muitas tramas que envolviam as pessoas, essa da Carol, teve o Victor que quase decepou o dedo lá e depois cozinhou sozinho. Ah, teve muita coisa bacana. Essa questão dessa polêmica com essa menina, o que aconteceu? Então, quando no Masterchef... Nossa, me engasguei. Travou, calma. Deixa eu respirar, tomar uma cerveja. Sica tranquila. É, tá só falando, tem que molhar a garganta um pouquinho. Eu acho que foi isso, era abstinência. No Masterchef, os eliminados, eles têm direito a participar de uma repescagem, né? Até determinado ponto. Sim. E a Carol era uma menina que é uma física, pós-doutorada, assim. Ela tinha uma história bem bacana, né? Só que durante o programa, ela teve muitas críticas dos chefes, assim. Eu não sei se teve alguma vez que ela fez um prato que os chefes gostaram muito, assim. Normalmente, eles pegavam bem pesado nas críticas com ela e ela ficou meio que revoltada, assim, com o programa. Falou, ah, isso aqui é tudo armado. Aí ela começou a desenvolver várias teorias da conspiração. Ela falou assim, vou revelar a carma delas. Quando a gente gravou a abertura, né? A abertura era bem bacana. E ela assim, não, porque as pessoas que vão chegar até a final são aquelas que estão na bancada. Aquelas que estão fora da bancada serão eliminadas. Vocês vão por mim. Porque eu estou vendo aqui o destaque que cada um teve. Isso aqui já é uma determinação. E, ó, quer ver como tal vai ser eliminado? Quer ver quem vai voltar da repescagem? E não vou ser eu. E ela falou que o Abel ia voltar da repescagem e nem foi. Mas ela já chegou, assim, certa de tudo que ia acontecer. Ela estava na teoria da conspiração, assim, certeza. E aí ela fez um prato e que os chefes não gostaram. Só que daí na hora que ela levou pra eles experimentarem, aí o Fogaça, quando ele não gosta normalmente, ele dá um pouco pra pessoa experimentar, assim, né? Aí ele deu pra ela experimentar e ela falou assim, não precisa, eu já comi e tá muito gostoso. Aí ele olhou assim, aí ela já viu a cara que ela tava fazendo. Quando ela desceu e tinha as outras pessoas esperando, assim, ela começou a dar risadinha, cochichar. E os chefes perceberam. Pra fazer intriga mesmo. Não, e ela tava puta, né? Aí os chefes perceberam. É que na cabeça dela ela já tava fora. É, exatamente. Aí ele daqui a pouco o Fogaça, assim, ô, Carolina, o que você tá falando aí? A gente tá aqui trabalhando, você tá aí dando risada? Você não quer tá aqui? Então ali, ó, a porta da rua. Um, dois, três, vaza daqui. Ele, assim, pra ela. Aí ela, assim, é sério? Pode mesmo? Aí ele, sim, pode ir embora. Ele tá desrespeitando a gente aqui, não sei o quê. Então pode ir embora. E tem uma parte que nem apareceu na edição, mas aí ela falou... Eles perguntaram, tá, então por que tu veio aqui? Aí ela, assim, Ah, porque o Nil me obrigou que era o produtor. O Nil falou que era obrigado. Aí ela, assim, aí o chefes, Não, não é obrigada não, pode ir embora. E ela não foi. Não foi. Não, ela deu uma pipocada e não foi. Ficou ali, ficou quietinha, assim. Mas, assim, é muito feio. Vocês assistam. E ela voltou? Daí ela foi eliminada, né? Mas foi bem feio, assim. Simetrícia.